O prontuário, ele pertence ao paciente e a família do paciente, caso esta queira requisitá-lo. O prontuário é um documento, é um documento que pode ajudar tanto o médico quanto o paciente. O paciente porque saberá exatamente o que lhe foi ministrado, qual foi o tratamento pelo qual ele passou e também para o médico. Caso exista alguma inconsistência ou alguma dúvida no seu trabalho, ele sim poderá comprovar por meio do prontuário que ele agiu corretamente. E o fato de não colocar todas as informações, omitir informações ou colocar informações erradas pode sim gerar responsabilidade civil do médico.